Sabia que o único museu de aguarelas do país fica situado em Minde. O museu se chama-se Roque Gameiro e faz parte desde 2009 da Rede Nacional de Museus. O Edvor Mendonça explica porque o deve visitar quando terminar o confinamento, só nessa altura. Bom dia, Edvor. Bom dia, Sónia. Bom dia, Jorge. Muito bom dia a todos. Nós hoje, esta manhã, estamos em Minde e viemos conhecer um espaço único no nosso país e muito especial. Estamos a falar do Museu de Aguarela Roque Gameiro. Se calhar nunca ouviu falar o nome deste mestre, mas garanto-lhe que algumas das suas obras já viu de certeza. Faz todo o sentido começarmos por aquele que era o lema deste mestre. Honra teus avós. E os avós, por todos nós sabemos que têm uma figura importante na nossa vida, acho que é um lema que assenta em qualquer pessoa, não só neste mestre. Mas para nos explicar um pouco mais sobre este espaço e o que é que ele tem para nos oferecer, eu vou falar então com a Maria Alzira Roque Gameiro. Oh, Maria Alzira, muito bom dia. Antes de mais, obrigado por nos receber aqui. Estamos a falar deste museu. Um museu, podemos dizer que desde 2009, que foi quando abriu este museu, faz parte da rede de museus nacional. E um museu único em Portugal. Porquê? Um museu único porque é um museu dedicado exclusivamente à Aguarela. Exclusivamente dedicado ao trabalho de uma pessoa. Essa pessoa é Alfredo Roque Gameiro, que era natural de Minde. Por isso é natural que os seus conterrâneos, os seus amigos, os seus familiares, tivessem gosto em que o museu dedicado à obra deste grande mestre de Aguarela estivesse localizado em Minde. E por isso o museu está aqui, não é? Aliás, a casa onde estamos é uma casa muito importante para Roque Gameiro. Há quem diga até, ou diz, que também participou até na própria construção. Sim, participou e nós temos alguns elementos. Por exemplo, o torrião que está ao fundo do jardim. Nós temos o desenho feito por Roque Gameiro, em papel vegetal, que ele dá ao mestre de obras para lhe dizer como é que se faz o torrião, não é? Como é que se faz a cúpula, o que é o diâmetro, o que é o raio. Ele explica-lhe tudo isso. Nós temos esse desenho, não é? Como temos os desenhos de alguns pormenores da casa. Por outro lado, uma casa é uma casa de traça raulino, bem evidente. Aliás, foi objeto de um livro de um dos netos de Roque Gameiro, que é arquiteto, que há 3, 4 meses, em setembro, lançou aqui no jardim o livro sobre a amizade e cumplicidade entre Roque Gameiro e Gouino. Mas estamos a falar, acima de tudo, sobre esta obra e esta vida dedicada à arte e principalmente à aguarela. Uma curiosidade deste museu é que todos os anos, portanto, às vezes as pessoas pensam, ah, vou uma vez àquele museu e depois já vi a exposição. Desengane-se, porque todos os anos a exposição é diferente, não é assim? Mudamos 3 vezes por ano. Mudam 3 vezes por ano. O tema é o mesmo durante um ano. Por exemplo, este ano o tema é a figura de mulher na obra de Roque Gameiro. Mas como a aguarela, sabem, é extremamente melindrosa. É preciso muito cuidado com a umidade, a temperatura, a ventilação, tudo isso. O que é que nós fazemos? O máximo que uma obra está exposta por ano são 4 meses. Então, ao fim dos primeiros 4 meses mudamos. Depois, segunda vez, terceira vez, não é? Por ano. E por isso, este ano, apesar da figura de mulher ser o tema central, ele é subdividido. E nesta exposição só vão encontrar a mulher sozinha, nas mais variadas situações, mas sempre sozinha. O próximo quadrimestre vão encontrar a mulher conversando com o homem. Também é das mais variadas situações familiares, situações de convívio, fora de casa, dentro de casa. E depois, na terceira exposição, iremos ter grupos de mulheres. Ô Maria Alzira, tenho que lhe perguntar. Estamos neste momento numa época de novo confinamento. O próprio ano passado já não foi fácil. Este ano também estamos já agora a ter algumas medidas. Quem quiser visitar, como é que vocês estão a funcionar agora neste momento? Estamos a funcionar normalmente. Agora, estamos em confinamento, não é? Como hoje é segunda-feira, o museu está fechado para limpezas e estamos todos confinados. Mas, acedendo ao pedido da televisão, nós viemos aqui, inclusive quem trabalha aqui no museu. E aproveitamos o dia de hoje para coordenar alguns trabalhos que estamos a fazer em casa, não é? E, por isso, o museu está aberto normalmente, de terça até domingo. Só fechamos à segunda-feira e aos feriados. E quais são as grandes medidas? São as medidas de agilização. Por isso, as pessoas, os nossos visitantes, não mexem nas portas, não mexem nos puxadores das portas, não mexem em nada, desinfetam as mãos e as nossas vidas são sempre, sempre guiadas, seja para uma pessoa, seja para mais. E uma lutação de quatro pessoas? Agora, lutação de quatro. Normalmente, dez, doze. Agora, só quatro pessoas, não é? Pronto. O Manuel Zir, antes de nos pedir de si, uma coisa muito importante. Estamos a falar, obviamente, deste Museu da Aguarela. Mas este Museu da Aguarela não existia se não existisse um centro de ofícios e artes rock-game. E este polo, que atividades tem? Tem muitas atividades. Tem o fundamental, que são as exposições, não é? Depois, associado aqui ao Museu, temos mais dois polos do Caorque, que é o Ateliê de Desenho e Pintura, que tem aulas semanais de desenho e pintura, por um técnico, por um técnico, não, por um artista, que também pertence à família. E temos o Ateliê de Restauro. A nossa técnica de restauro é especializada em papel, que é aquilo que temos aqui, não é? E faz trabalho para nós, não é? Mas também faz, quando tem encomenda, algum trabalho para fora, não é? E por isso, aqui, funcionam três polos do Centro de Artes e Ofícios Rock-game. Depois, num outro edifício, que é aqui perto, que é excedido pela igreja, funcionam mais três. O Conservatório de Música, o Ateliê de Dança Clássica, e o Charal de Coros, que é um coro, um pouco um coro de câmara. E depois, temos ainda um outro edifício, onde funciona o Ateliê de Selagem. Muito bem. Já não temos... E não falta-nos mais o oitavo polo. É tão rápido. O oitavo polo não tem espaço. É a piação dos Charalos do Ninhovo. Planeta Cópio, aqui para os covanos, que jordarem da figurona do Mindinho do Casal Grande. Muito bem. Uma percepção, não? Antes de nos despedirmos, também sei que há aqui uma língua, que é o mindérico. Como é que eu me posso... Não, mindrico. O que eu acabei de falar é mindrico. Até diga-me, como é que eu me despeço e diga-te já, Sónia e Jorge? Ou para outros passos, Sónia e Jorge. Para outros passos, Sónia e Jorge. Continuaremos aqui por Mindinho, portanto, já sabe, não deixe de fazer uma visita ao Museu da Aguarela Rock-gameiro. Beijinhos e abraços e até já. Obrigada. Ou para ti um abraço, querida menina de vôo. Muito obrigado. Pergunto-lhe se já ouviu falar nas mantas de Mind. É uma das tradições mais antigas do país. E para que esta arte não se perca no tempo, há quem tenha como missão dar a conhecer a técnica às novas gerações. Vamos aí, Sido Vosso. Corta e costura. Sónia e Jorge, estamos de regresso a Mind, porque agora vamos falar de algo que também faz parte das tradições desta terra, que são as suas mantas. Mas eu continuo aqui com a Maria Alzira, aliás, porque está inserido dentro do Centro de Artes e Ofícios Rock-gameiro. Oh, Maria Alzira, quando falamos em mantas de Mind, que mantas são estas que as especificidades têm? Não, são mantas muito, muito especiais e que fazem parte da história de Mind. Elas tiveram paradas, o fabrico delas, durante muitos anos, e quando nós formámos o Centro de Artes e Ofícios Rock-gameiro, uma das coisas que nós queríamos era revigorar as mantas de Mind. Os mindricos não foram muito abertos a revigorar no futuro. Isso não tem importância nenhuma, isso não fez nunca a riqueza de ninguém, não façam isso. Mas hoje estão orgulhosos de verem as pessoas aqui, então quando vêm aqui alguma televisão ficam realmente encantados com isso. Aliás, a sua máscara é uma máscara de mantas de Mind. Isso, nós fazemos várias coisas em mantas, porque a manta, como é 100% lã, 100% portuguesa, tudo feito à mão, ela acaba por ser um produto muito caro, não é? E então, o que é que nós fazemos com o tecido da manta? Nós fazemos algumas coisas para as pessoas poderem ter o poder de poder comprar, não é? Oh Maria Alzira, muito obrigado. Sabe porquê? Porque nós estamos a ouvir aqui um barulho, parece, de uma fábrica atrás de nós, mas não é uma fábrica. Isto são as mãozinhas e os pezinhos da Mafalda Carvalho, que está ali na tecelagem. Obrigado Maria Alzira, vamos aqui. Oh Mafalda, muito bom dia. Tudo isto é que vai para aqui, uma confusão. Isto é o chamado tecelagem puridura. Puridura, exatamente. Aliás, a Mafalda, antes de nós entrarmos em direto, estava aqui a dizer-me que isto é o seu ginásio. É verdade, é o meu ginásio, porque isto é uma sintonia, cabeça, tronco e membros e a gente mexe o corpo todo. Não se apercebe, mas mexe o corpo todo. Oh Mafalda, como é que nasce esta paixão, neste caso, pelas mantas e pela tecelagem, que já é uma coisa que está enraizada na nossa tradição, mas que não é assim tão normal ver as camadas mais jovens? Não, foi um desafio que me propuseram há quatro anos e meio e eu aceitei sem saber o que era. E a direção, neste caso, disse-me, Mafalda, mas tu não sabes o que é? Sim, não faz mal, mas vindo da vossa parte, certamente, que não é nada de mal. Eu disse, é para ir exposteares de mim. Não há das mantas de mim. Eu disse, está bem, para começar quando? Pois, entretanto, vim e até hoje. Olha, vou-lhe pedir que venha aqui comigo, se faz favor. Então vamos aqui, porque aqui também temos alguns dos exemplos dos diferentes produtos que se fazem aqui no ateliê. Tenho que lhe perguntar, Mafalda, é uma coisa muito complicada de se aprender? Não, não é complicado de aprender. Eu tive um mês a aprender só em termos de olhar. olhar o meu colega, que me ensinou, o Roberto, a descer e ele ia-me explicando. E agora faz assim, e agora faz assim. Porque não tinha o meu tiar montado. Depois, quando nós temos o nosso tiar ajustado ao nosso corpo, aos pés e aos braços, aí é que a gente vai começando a pôr em prática o que a gente teve a visualizar. Mas é muito fácil. É fácil, porque também já ensinei outra colega, que é a Olália, e ela aprendeu muito rápido também. Mafalda, estamos aqui a ver, obviamente que as mantas é o que nos traz cá hoje, e é, aliás, pelo qual são mais conhecidos, mas a verdade é que vocês hoje em dia têm uma panóplia de produtos, todos eles com este padrão, que é muito curioso, porque estas mantas de minde não só têm estes padrões geométricos, mas têm muita cor. Sim, as mantas de minde são conhecidas pela cor, pela variedade das cores, e são todas coloridas e garridas. Então nós tentamos, como não toda a gente pode ter uma manta, porque a manta hoje em dia é considerada um artigo de luxo. E então tentamos divulgar as mantas de minde num produto mais acessível. E então fizemos, começámos pelas malas, depois vem uma ideia, porque eu era costureira. Que grande diferença! Sim, eu era costureira, e então da costureira disse, agora vou fazer isto, agora vou fazer isto, e vai ficar giro, e vai ficar giro, e daí o resultado de tantos produtos que nós temos aqui. Uma fala, e acredito que para si, neste caso, seja um orgulho ver que está a dar continuidade às tradições da terra, algo que é tão português e que merece a pena ser preservado. Sim, sim, tenho muito orgulho. E quero ensinar a mais gente, que é para poder ter continuidade, e posso me acontecer alguma coisa das que era que não, mas ensinar a quem quiser que venha a aprender. Muito bem, portanto ainda por cima, tem aqui a Mafalda, que já se disponibilizou a ensinar então as técnicas das mantas de minde, desculpas, não faltam, ora não estivesse eu aqui em minde, já aprendi um pouco de minde rico, mas confesso que ainda está muito pelas ruas da amargura. Portanto, para acabarem bom, vamos dizer, beijinho, obrigado, não, obrigado não, beijinhos e abraços, e continuem... Eu não sei! Ah, não sabe, então venha cá, ou Maria Alcina, venha cá que nos ensina os dois. Eu acho que eu assim, antes que eu diga algo mais nele, eu prefiro não dizer... Então espera lá que nos despedimos os dois. Então vamos lá, beijinhos e abraços, Sónia e Jorge, até amanhã e bom programa. Vamos lá ver. Sónia e Jorge, um cruzeiro, Lince Ancho, aqui do Ninhô. Sónia e Jorge, um cruzeiro, Lince Ancho, aqui do Ninhô. Lince Ancho, aqui do Ninhô. Pronto, é isto. Se calhar é mais fácil vir aprender a fazer mantas. Beijinhos e abraços e até amanhã! Até amanhã! E aí E aí E aí E aí